Prossegue em Évora até 31 de maio o projeto de voluntariado para a recuperação do património que se assume pioneiro no contexto nacional, não só por constituir o primeiro projeto português integrado no programa de voluntariado da Unesco, mas por ser também o primeiro lançado para o município desde que o programa foi iniciado, centrado na temática da técnica tradicional da caiação. Este fim de semana foi rico em atividades. A Câmara Municipal de Évora organizou na sexta-feira, dia 23 de maio, um workshop em técnicas de pigmentação e pintura a fresco. Vários voluntários participaram neste workshop que visou transmitir mais conhecimentos sobre estas técnicas de pigmentação e da pintura a fresco. No dia 24 de maio, os voluntariados das associações locais que colaboram neste projeto, a Associação Académica da Universidade de Évora, a Associação Lua aos Quadradinhos, o Grupo Coral Seis Tetos, o Corpo Nacional de Escoteiros em Évora e a Juventude Socialista entregaram-se a mais uma grande jornada de trabalho e caiação e transformaram por completo a entrada na cidade pela Rua do Raimundo. O almoço voltou a estar a cargo da Aldeia das Ciências do Centro Unesco de Évora, que foi preparado em fornos solares, de funil e de caixa. Entretanto, o mural dedicado aos 40 anos do 25 de Abril, continua a ganhar forma e a transformar por completo o espaço do Exaussude, junto aos Chafariz das Bravas. É essencialmente simbólico que, passados estes anos todos, Évora volta a ter, retome, esta tradição perdida de olhar para o seu património como algo a recuperar e como algo a preservar. Este mural tem uma outra dimensão, que é a dimensão do património histórico, no sentido de recuperar aquilo que foi a Revolução de Abril, a importância que teve há 40 anos atrás e voltar a colocar, tal como há 40 anos, no mural público, aquilo que são os anseios do povo português. E esse aspecto simbólico é extraordinariamente importante. Por outro lado, fazer isto usando técnicas tradicionais, envolvendo um conjunto alargado de artistas com, enfim, concepções diferentes daquilo que é a expressão das suas artes, é extraordinariamente importante e coloca mais uma vez Évora na vanguarda deste tipo de intervenções. Artistas muito diferentes e de várias gerações, juntaram-se para dar nova cara a uma das principais entradas na cidade. Estamos todos de parabéns, naturalmente em primeiro lugar os artistas e a cidade que vai ficar, enfim, a nossa freguesia naturalmente, porque está no território da nossa freguesia, mas acima de tudo a cidade, que vai poder contar no seu património com mais esta obra de arte de grande dimensão, feita por um grupo de 14 artistas. No domingo, dia 25 de maio, foi a vez da Praça Primeiro de Maio e o Jardim Público receberem os voluntários. Cerca de 30 voluntários de associações locais e população procederam à caiação de algumas paredes desta zona mais central do Centro Histórico de Évora, através do uso de técnicas tradicionais de preparação e aplicação da cal. O grupo Seis Tedos fechou este fim de semana de muita caiação, com uma curta atuação em pleno Jardim Público. Até 31 de maio, pretende-se dar a conhecer a prática da preparação e aplicação da cal, contribuindo em paralelo para a limpeza e recuperação da imagem da cidade. Os trabalhos prosseguem por toda a cidade.